E aí DJ Kennedy, tu é o brabo por que meu bom? Tá deixando a piranha com sede? Tu é mau e filho? Vai, espulha, precisa só Trepa, 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 trepa 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 De hoje pra ir pra treta Vem cantucar meu blog, vem cantucar minha buceta 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 Trepa, 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 trepa Cheguei no barraco, ela já foi tirando a roupa Mentirou pra bota pra fora Vou botando, vou botando, vou botando, vou botando E a piranha gostando, senti a pegada com o tesão de africano Vou botando, vou botando, vou botando, vou botando E a piranha gostando, vou botando, vou botando, vou botando E a piranha gostando, trepa, trepa, trepa A mais pura pressão só vai E aí, fuck do momento! Que ele pique! Aquelas coisas, menor! Aquelas coisas, menor! Aquelas coisas, menor! Aquelas coisas, menor!